Presidente do Fluminense, Mário Bettencourt, participou do programa Seleção Sport TV desta terça-feira, para falar da polêmica do Maracanã, que é administrado pelo Flamengo e pelo Clube Tricolor, mas tem o interesse do Vasco em uma licitação. Entre seus argumentos, ele chegou a reclamar do estádio Newton Santos, do Botafogo. As pessoas esquecem que o Engenhão também é equipamento público da Prefeitura do Rio de Janeiro, hoje controlado pelo Botafogo. A SAF acabou de trocar por grama sintética que Flamengo e Fluminense são contra, porque nenhuma grande liga nem a Copa do Mundo permite gramado sintético. No Brasil, está virando moda porque querem transformar em arenas de shows. É justamente o que visa o fundo que controla o Vasco, tem interesse maior no Maracanã que no Vasco, disse Mário Bettencourt. O dirigente Tricolor reclamou até que o Botafogo não liberou o uso do estádio Newton Santos ao Fluminense, durante o Campeonato Carioca. O curioso é que o gramado estava sendo reformado para a implementação de sintético, o que também foi criticado por ele. Nunca houve intransigência de não flexibilizar para Vasco e Botafogo, mas desde que se lembre que o Engenhão também deveria ser flexibilizado, e que deveríamos ser ouvido se um dos principais estádios do Rio de Janeiro deveria ter gramado sintético ou não, reclamou. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.